E aí, levanta aí, levanta aí, mostra isso aí. Hoje eu vou tomar o cinturão dele, eu desafiei ele para uma pescaria aqui, campeão brasileiro de pesca sub e água doce aqui. Hoje eu desafiei ele aqui no ambiente dele, na água doce. Tô ouvindo o miado de um gato aqui, é um gato miando aqui nesse mato aqui, vamos ver se encontrou ele por aqui. É uma cobra? Eu tô achando que é um gato, vamos ver se é um gato ou se é uma cobra. A senhora Linha tá dizendo que é uma cobra. Fala meu aviador, Samuel Alson aqui. Hoje eu tô aqui com o meu amigo Louro, Louro Sub. Hoje eu vou tomar o cinturão dele, eu desafiei ele para uma pescaria aqui, campeão brasileiro de pesca sub e água doce aqui. Hoje eu desafiei ele aqui no ambiente dele, na água doce. Tomar o cinturão dele, viu galera? Desafiei o campeão brasileiro de pesca sub. Deixa o teu like aí, se inscreve no canal. E vamos nessa. E aí? Mais tarde tem o resultado, viu? Mais tarde eu vou mostrar o resultado aí, viu? Fica até o final do vídeo. Vamos nessa. Aqui ó, vou dar um olhãozinho mesmo e deixar ele para trás. Tchau, tchau gente. Hoje já foi galera. Galera, hoje é o desafio do faixa branca contra o faixa preta aqui, viu? Hoje o mergulho tá todo errado, ó. Aqui uma pedra ó. Esqueci uma pedra de chumbo, botei uma pedra aqui para compensar. Arma emprestada, porque eu não tenho arma pequena, não tenho costume de pescar em água doce, assim, numa suja. Só o costume de pescar no mar, que a técnica é totalmente diferente. Mas, o não a gente já tem. Vamos atrás da iluminação agora. Vamos nessa. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Já errei o tiro aqui galera, mergulhando com a arma recuada, atirei e errei. Você está acostumado a tirar a mão esticada, se esticando todinho para pegar a Barracuda, esse daqui é muito diferente, há uma recuada diferente. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. um gato. O gato parou de miar, a dona Terezinha estava falando que não é um gato, é um caçote que a cobra está comendo e ele fica miando assim, parece um gato. E se a gente fosse até lá ia encontrar uma cobra, porque o gato não fica dentro da água, né? Aqui é bem boazinho para ter cobra, se mata aqui. E aí? Cadê o peixe? Eita menino, só isso daí foi? Caramba meu irmão, olha aqui. Pegou os peixinhos Loro, pegou os peixinhos viu? E aí Loro, rapaz menino, rapaz tu é doido, aí não dá não viu menino, aí não dá não. Olha aí ó, e aí Loro, pegou a pescariazinha? Pegou. Deve pegar uns peixinhos para comer. Mas eu gostei para não perder menino, eu batalhei. E aí galera, vamos fazer uma entrega do peixinho da janta da dona, né? Da dona White Food Caratilápia. Que coisa linda, eu recebeu um gado de peixe dele, olha aí. Que maravilha rapaz, muito obrigada, que Deus pague vocês viu? Olha aí que é peixe, olha aí que coisa linda. Coisa linda. Coisa linda. Cara, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, dá para oito dias. Bom demais, bom demais. Muito obrigado. Qual é o nome da senhora? Terezinha. João Terezinha ganhou o iFood Pesca Sub viu? iFood Pesca Sub. Vamos finalizar por aqui galera, deixa o teu like, se inscreve no canal se não é inscrito. E aí Loro? Vamos nessa né? Vamos que vamos. Valeu, até a próxima. Tchau. 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 Tchau.